E aí pessoal, hoje é dia 13 de agosto, faz dois meses que não chove aqui na região sul de Minas, e aí de repente essas orquídeas aqui que eu nunca tinha visto com flor estão com os botões florais aí prontas para abrir. Esses anos atípicos, com dois meses sem chuva aí, talvez tenham proporcionado a floração dessas orquídeas. Vai saber qual que é o indutor, né? Ninguém estudou muito isso até agora. Pode ser justamente um inverno bem frio, como desse ano, de 2016, e bem seco. Um grande abraço aí para vocês, então, pensem nisso.